Era as crianças ainda brincando na prazinha Fazendo estripulia, se tornando minha Sorrindo de alegria, balançando as tranças Que me sobra essas lembranças, como sempre linda Ainda bem mocinha, dançavas no salão De Maria Chiquinha, causando sensação Alegrando a festa, a noite outra seresta No meu violão, como sempre rainha Hoje mulher feita, és a vida do meu lar Só você tem a receita pro meu modo de amar Conhece as minhas manhas E nunca te estranha do teu louco delirar Como sempre perfeita Era as crianças ainda brincando na prazinha Fazendo estripulia, se tornando minha Sorrindo de alegria, balançando as tranças Que me sobra essas lembranças, como sempre linda Ainda bem mocinha, dançavas no salão De Maria Chiquinha, causando sensação Alegrando a festa, a noite outra seresta No meu violão, como sempre rainha Hoje mulher feita, és a vida do meu lar Só você tem a receita pro meu modo de amar Conhece as minhas manhas E nunca te estranha do meu louco delirar Como sempre perfeita Conhece as minhas manhas 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 man